E aí pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai aprender o processo de integração por partes e que é conhecido e você já deve ter visto o processo chamado UDV e eu vou ensinar para vocês também aqui nessa videoaula tanto esse processo que é a integração por partes e quando a gente utiliza a integração por partes a gente também pode utilizar um outro método para encontrar a integral das funções que é o método da tabela ou método da diagonal isso aqui eu vou ensinar para vocês também nessa videoaula Então, você já deve ter visto a fórmula da integração por partes que é o seguinte, a integral de UDV nada mais é que U multiplicado por V menos a integral de V multiplicado por DU e o principal objetivo nosso e o que parece ser mais complicado nesse processo de integração aqui é exatamente a escolha do U e a escolha do DV certo? só que eu vou ensinar um método aqui que é bem simples e em alguns livros de cálculo aparece que é um processo mnemônico chamado LIAT ok pessoal? LI-A-T e para que serve isso aqui? olha só, eu só peço que vocês lembrem do seguinte aqui, da esquerda para a direita aqui a gente tem uma ordem de precedência então esse L tem mais precedência sobre o I, sobre o A, sobre o T e sobre o E e assim sucessivamente ok? e o que isso aqui significa então? o L pessoal, são as funções logarítmicas ok? o I são as funções inversas trigonométricas o nosso A aqui seria as funções algébricas ou aquelas funções potências, com X elevado a N o nosso T aqui seria das trigonométricas e o nosso E seria das exponenciais ok? então, lembrem disso aqui que vocês não vão errar mais quando utilizar esse processo de integração por partes ok? então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente aplicar esse conhecimento aqui então, aprendendo pelo método UDV ou resolvendo a integral da função X e vamos colocar um exemplo aqui XLN de X, DX vamos resolver a integral dessa função aqui então, o nosso primeiro objetivo e olhando para a fórmula aqui é encontrar o nosso U e o nosso U utilizando esse processo aqui vai ser exatamente a função LN de X porque ela tem maior precedência com relação às outras certo? e ela está na primeira aqui então, o nosso LN de X vai ser o nosso U e vocês percebam a importância desse processo aqui certo? e tudo que sobrou já que a gente escolheu aqui o nosso LN de X o que sobrou vai ser o nosso DV ok? a gente escolheu o nosso U agora vamos escolher o nosso DV então, o nosso DV vai ser o X, DX beleza? agora vai ficar mais simples, ok? então, resolvendo aqui e vocês, antes de substituir aqui na função vocês agora, ó vocês já tem o U, certo? e a gente também já tem aqui o nosso DV e não precisa aqui, a gente só tem o U da função então, a gente vai ter que encontrar aqui o nosso V e o nosso DU e como a gente vai fazer isso? olha só essa primeira parte, a parte do U aqui a gente vai ter que derivar então, vamos ter que derivar essa parte e vamos ter que integrar essa parte aqui, ok? então, vamos derivar essa primeira parte aqui e vamos derivar o U em relação a X como também vamos derivar o segundo membro dessa equação aqui, certo? então, temos aqui também a derivada de L e N de X em função também de X então, continuando aqui temos que DU em função de DX DU em DX vai ser igual à derivada de L e N de X em função de X isso aqui nada mais é que 1 sobre X tá ok, pessoal? então, colocando apertado aqui vamos ter que DU e esse é o nosso objetivo, encontrar DU DU vai ser igual a DX por X então, temos aqui o nosso conhecido DU beleza esse segundo membro aqui a gente vai ter que integrar e eu vou até que fazer com uma outra cor aqui para a gente não misturar os resultados então, integrando aqui vamos ter que a integral de DV vai ser igual à integral de X DX e lembrem de sempre integrar as duas partes aqui, como a gente derivou as duas partes e vamos integrar aqui também as duas partes e a integral de uma derivada de uma função é a própria função então, vamos ter aqui o nosso V a integral de X DX nada mais é que X ao quadrado por 2 certo? mais C só que esse mais C aqui eu vou até deixar ele com a cor diferente para a gente colocar no final do nosso cálculo ok? e isso aqui vocês não vão esquecer também pois vocês já estão bem longe no processo de integração então, vamos lá e vamos resolver agora vamos substituir tudo que a gente encontrou agora na fórmula aqui e a gente sabe que a integral de X LN de X DX vai ser igual substituindo aqui quem é o nosso U? então, quem vai ser o nosso U? o nosso U a gente chamou de LN de X e está aqui então, o nosso U nada mais é que LN de X multiplicado aqui basta substituir na fórmula multiplicado por V e quem seria o nosso V? o nosso V nada mais é que X ao quadrado por 2 X ao quadrado por 2 menos então, menos da fórmula a integral de V quem seria o nosso V, pessoal? o nosso V é exatamente X ao quadrado por 2 e a gente já viu isso sobre 2 multiplicado por DU e quem seria o DU? o DU seria DX por X beleza então, resolvendo isso aqui vamos ter aqui vamos ter aqui X ao quadrado por 2 multiplicado por LN de X menos substituindo aliás, simplificando aqui vamos ter apenas um X tirando essa constante 1 meio para fora vamos ter aqui 1 meio multiplicado pela integral de X DX a integral de X nada mais é que X ao quadrado por 2 ok? resolvendo isso aqui eu já vou colocar a resposta em caneta vermelha vamos ter X ao quadrado por 2 multiplicado por LN de X menos aqui vai ter X ao quadrado por 4 e não vamos esquecer como eu falei para vocês do nosso C ok? então podemos finalizar aqui dizendo que a integral de X certo? a integral de X LN de X DX nada mais é que X ao quadrado por 2 multiplicado por LN de X se vocês quiserem poder colocar até X ao quadrado por 2 em evidência aqui mas não seria o caso agora para não perdermos tempo então X ao quadrado por 2 mais C e esse aqui é o resultado da integral dessa função então